Olá estudantes do sexto ano, neste vídeo vamos falar sobre características do planeta Terra, movimentos que a Terra realiza e consequências desses movimentos. É importante entender que a movimentação do nosso planeta gera consequências inclusive para a organização das atividades do ser humano. Nesse sentido precisamos pensar juntos então. Vocês lembram como acontece a rotação e a translação da Terra? Como acontecem esses dois movimentos e quais são as consequências dos movimentos de rotação e de translação? Então lembrando o que é o movimento da Terra e qual é a importância. Os movimentos são importantes, a Terra realiza esses dois movimentos que são a rotação e a translação e que influenciam em determinadas características do nosso planeta. Então nós temos ali na organização da sociedade em geral a influência desses movimentos, são as consequências desses dois movimentos que a Terra realiza, a rotação e a translação. Pensando no movimento de rotação, o que nós temos como principais consequências? A sucessão dos dias e das noites. Isso é resultado do movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? A Terra girando em torno do seu próprio eixo. Quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ela vai expor uma parte da Terra para o Sol e depois essa parte vai ficar escondida. Então isso eu vou chamar de dia e noite. Característica importantíssima ali. Outra consequência da rotação é a organização das horas no mundo. A distribuição das horas no mundo é baseada no movimento de rotação. Então nós temos ali a divisão da Terra do planeta em faixas, cada uma dessas faixas vai seguir um horário baseado no tempo total que a Terra demora para dar uma volta, que são as 24 horas. E aí se estabelece então essas faixas chamadas de fuso horário, certo? Faixas de 15 em 15 graus. Cada fuso horário tem uma distância aproximada ali no sentido leste-oeste de 1.700 quilômetros. E aí falando da translação, movimento que a Terra realiza em torno do Sol, tem duração de 365 dias e seis horas aproximadamente. Essas seis horas a cada quatro anos geram mais um dia para correção, né? E aí é o dia 29 de fevereiro no ano que é chamado de bissexto. Então movimento bem importante. Como consequência, o que a gente vai ter? As estações do ano. As quatro estações do ano são estabelecidas a partir do movimento de translação. Observando as características que vão mudando no planeta conforme ele gira em torno do Sol. Aí nós vamos ter, além das estações do ano, as zonas térmicas. O que são as zonas térmicas? A divisão da Terra em partes, considerando a forma como a luz e o calor do Sol chegam aqui na Terra. Em algumas partes, chegam de forma mais intensa. Em outras partes, menos. Então a gente vai ter a divisão das zonas térmicas. A zona mais aquecida é a zona tropical. As ali intermediárias, temperada do norte e temperada do sul. E as zonas polares, glacial ártica e glacial antártica. O que é diferente nelas? A forma como o Sol aquece. A quantidade de luz e calor que cada uma dessas porções vai receber. Os lugares que ficam na zona tropical, que é aquela que fica entre os dois trópicos, por isso que ela recebe esse nome. Zona tropical. Fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ela vai ser a mais aquecida, certo? Aí nós vamos ter as intermediárias ali, que tem as quatro estações bem definidas. Zona temperada do norte e zona temperada do sul. E aí as zonas polares, que são aquelas zonas, as áreas do planeta mais congelantes, né? De temperaturas bem baixas, inclusive no verão. Não há verão, necessariamente. Então, nessa divisão ali das zonas térmicas, que tem a ver com o movimento de rotação e translação da Terra, a forma como o Sol aquece o nosso planeta. Nesse vídeo nós falamos sobre características do planeta, os movimentos e as consequências. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho